Então tá, eu vou falar aquele vídeo que eu não falei ainda. É, eu sei, eu tô esperando isso aí. Então chegamos aqui, é a nossa última parte da nossa Namastê, entrevista com Aratnaprabá. E espero que vocês tenham gostado dos quatro vídeos anteriores que a gente gravou. Eu falei bastante. É, acho que foram os quatro. E agora a gente abre o espaço, como é a estrutura do nosso programa de entrevista, ao entrevistado falar de alguma coisa que der na telha, cinco minutos, vinte minutos, pouco importa. E só lembrando, se você deseja participar desse programa como entrevistado, é bem-vindo, mande um e-mail pra gente. Na descrição vai ter algum e-mail também, mas pode mandar pra aquele qualcursosayorveda.com, que é um que é bastante seguro. Que eu vou ler. Que ela vai ver e tal. E aí, se você tiver interesse de falar sobre a Ayurveda, Yoga, de outros, Sanji, Fritovastu, sua experiência, compartilhar. Esse é um canal aberto de divulgação de pessoas que são interessadas e dedicadas a esses temas. Muito bem, Ratna. Aí, o palco é seu. Ok. E aí, Krishna. Eu vou começar com uma coisa que eu esqueci de falar aqui. É... Eu faço atendimento. Atendimento online. Atravendo com uma armaterapia presencial. Meus atendimentos são contribuição voluntária. Porque vem uma dessa questão do Namasterasas tornar a Tiago maior, no sentido de mais acessível. Então, pras pessoas que naquele momento não conseguem fazer atendimento com o Tiago, eu tô me expondo o meu tempo pra facilitar esse primeiro contato com uma coisa direcionada do canal, né, porque o canal ajuda muitas pessoas, mas algumas pessoas precisam de uma orientação mais personalizada. Foi a novidade desse ano, mas eu não fui de pipa. Foi antes de vir de pipa. Esse ano começou assim. Eu sou terapeuta agora. Eu sou várias coisas. Então, eu vi. Se você me encontrar daqui a cinco anos, a gente vê que nível eu tô. Eu sei que quando chegar a Era de Irava, eu vou ser música. Já está agendado. Falta só uns dez anos. Mais. Tem Marte. É, então. Os quinze. Daqui a quinze anos, a gente vê que eu tô fazendo um som. Já tô estudando, né? É... Eu acho que então, nesse espaço, eu queria falar sobre guru. Não é exatamente o conteúdo ali, mas é uma coisa que é muito importante. É... Ter um guru na vida. Tanto que seja da vida espiritual, a gente tem uma tendência autosuficiente, espiritualista. Ah, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto de ter o meu próprio fluxo. Isso não é o seu ser mais... Mais átima que tá falando. Geralmente, é um processo mental que tá ali. Vai fazer bem também você seguir a sua vida sem um muro. Mas é mais rápido. O guru é tipo um elevador no processo. Você pode subir de escada, é a sua opção. Mas você tem um elevador ali. E só que você entrar no elevador tem uma palavra secreta. Que é rendição, né? Rendição envolve humildade. Rendição envolve fé, né? Não existe guru sem fé. Se você não tem fé na pessoa que você tá chamando de guru... É fé, mas é tipo, é fé total, é fé cega. Às vezes você pode não entender o que ele tá fazendo, mas você tem fé que o que ele tá fazendo é certo. Entende? Isso é fé. Eu não tenho ainda pleno. Tem horas que a gente tá no processo. Mas é uma parte bem importante. Ter fé no guru. Rendição. E tentar agradar ele. E tentar agradar ele não é necessariamente você fazer um ser. Você fazer lá igual o podcast que eu tô fazendo. A melhor maneira de você agradar seu guru é fazer o que ele tá falando pra fazer. Geralmente meu guru fala, canta, amarra, mantra. Já vi várias vezes, ah, guru-deva, eu quero te servir. Como é que eu faço? Canta, amarra, mantra. A melhor maneira de servir um guru é fazer o que ele fala pra fazer. Isso é um guru espiritual. E também existem os gurus de outros assuntos, né? E tirando a minha vivência com um guru espiritual, porque o guru espiritual você não precisa estar com ele fisicamente. Ele tá ali no 3D, no 4D, no 5F. E não só o gurus espiritual. Quando você se conecta com alguém que é igual, assim, por exemplo, essa parte também é difícil de sair. Respiram. Por isso que eu não gravei ainda, eu não tô muito segura. Mas fica um dica então, fica a dica para os seguidores do canal. Quem tem Thiago Namastê como guru e não consegue estudar com a gente, por qualquer que seja o motivo, não consegue vir para o retiro, não consegue fazer atendimento, existe um outro caminho de se conectar com a gente, assim, além dos canais de vídeo e tal, que é através do sutil. Só que essa conexão, assim como eu falei do campo espiritual, tem que vir com fé e com redição. Sem julgamento, assim. Algumas pessoas têm mais dificuldades. Só tô dizendo que existe esse caminho que é além do campo material, entendeu? No começo, quando ninguém fazia curso online, aparece, as pessoas começaram a fazer curso online, e falam, nossa, mas como você vai aprender fazendo curso online? Agora tem um monte de curso online por aí. Então, acho que a gente tá numa fase, o ser humano agora com essa coisa da internet, a gente tá numa fase de que o espaço já não é uma questão... Esqueci de falar, eu sou antropóloga, sabia? Não saiu ainda, vai tá saindo aqui do meu lado do antropólogo. Foi o antes da farmácia, essa vertente. Meu pai é filósofo, né? A gente teve almoço de domingo, tem, benços. E eu acho que a sociedade agora tá num momento oportuno, só quem quer vai conseguir fazer isso, de se desenvolver-se telepaticamente. Porque a internet tá facilitando o contato visual, tá ouvindo a pessoa, tá vendo a pessoa, e aí você consegue chegar lá, chegar lá, se conectar com a pessoa. E isso é uma questão de exercício, e eu acho que a atual conjuntura da internet tá abrindo essa possibilidade, a gente tá tendo os nossos cursos, né? Acho que a gente não... Não falei muito nos projetos do Namasteraças, é o Ashwini Ayurveda. Eu sou monitora, sou coordenadora, sou aluna, apareceu essa semana que eu sou a problematizadora. Eu sou várias coisas. É um projeto nosso. E tá sendo incrível, assim, de como que a gente tá conseguindo desenvolver as turmas, assim, sem material didático pré-gravado, é uma grande questão, às vezes, pra algumas pessoas. Sem apostila. Uma das questões que eu também me identifiquei muito com os indianos foi quando eu descobri, isso foi na faculdade de letras, o pensamento não linear. E aí eu falei, cara, é isso. Por isso que eu tenho dificuldade. Eu fiz faculdade de letras e até hoje não sei escrever do jeito que vocês querem que eu escreva, porque na minha cabeça não é linear. E eu descobri que isso na cultura indiana não é uma questão. Quem já teve aula com o professor indiano vai ver professores acadêmicos, assim. Você tem aula com eles, o bagulho não tá linear. Então eu tô tendo um lugar de experimentar com vocês, assim, com todos nós. Esse processo de aprendizado não linear, a gente chama de espiral. Projeto 2021, vai rolar um mestrado aí na área de educação, pra deixar o achuini bombadão. E com carteirinha de título. Tem uma profissional de educação aí na área. Minha mãe era educadora, então eu tenho isso inato bastante e acho que tá contribuindo bastante pro Afino, não é? Sim. Sim! Onde que é isso? Nove minutos. Você tem um minuto aí pra fechar. Bom, pessoal, grato aí pela presença. A partir agora de julho de 2019 estaremos às sextas-feiras com vídeos não só gravados e editados por Afino Aprovar, mas também vídeos na tela com as suas diferentes aparições, como tá o cabelo, como tá a roupa, como tá isso tudo, qual é a linguagem visual daquele vídeo. Espero que vocês gostem. e que vocês possam também se sentir parte desse canal. E quem sabe até tá aparecendo neste canal como um participante e que grava o seu vídeo e também faz parte desse projeto de divulgação do Ayurveda Sem Fronteiras. Mas isso já é um outro projeto. Bom, então, grato aí pela presença. Aum Sahana Vavatu Sahana Obhunaktu Sahavidhyam Karavavahai Tejasvinavadi Tamastu Mavidvishavahai Oum Shantai 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 Shri Guruphyo Namaha Hari Om Gratidão Gratidão a todos os nossos mestres vivos e desencarnados Ilumina o nosso caminho com a glória e a bem-aventurança do Ayurveda e da tradição védica Namastê Namastê